Oi pessoal, tudo bem? Estou trazendo aqui no hashtag Andressa Responde dessa semana uma pergunta que veio através de outras perguntas da semana passada onde a gente tratou muito sobre fornecedores. Então eu postei alguns vídeos no YouTube e nos stories também lá no Instagram com relação a problemas de qualidade e também problemas no geral com fornecedores. Então a gente teve aí um pouco de um debate lá de como você lida com esses problemas. E uma das perguntas que me chamou um pouco mais de atenção pra gente trazer aqui com um pouco mais de profundidade pro hashtag Andressa Responde, que é o quê? Além dos problemas de qualidade que você pode ter, é um problema que geralmente acontece quando a gente é pequeno ainda como marca, são fornecedores que eles deixam de trabalhar com você simplesmente pra trabalhar com alguma marca maior. E isso pode acontecer de uma forma meio velada, assim, que não fica muito óbvia, quer dizer, ele não para e fala pra você, eu não vou fazer seu pedido, mas ele acaba colocando você no fim da fila o tempo inteiro e acaba furando com você em vez de furar com uma marca ou um varejista maior. Então como lidar com isso, tá? Então é muito importante a gente pensar que o fornecedor, como eu respondi, né, mais ou menos, assim, brevemente ali nos stories, ele é como se fosse um sócio nosso quando a gente tem uma marca, né? Então pra quem não tem a sua própria confecção e não vai fazer os seus próprios produtos, é muito importante que a gente entenda que cada um dos fornecedores, tanto de matéria-prima quanto de produto acabado, ele é como se fosse alguém que a gente emprega, um sócio realmente. Então no momento de fazer essa parceria, é claro que a gente tem que analisar N coisas, né, a qualidade, o preço e tudo mais, mas principalmente um relacionamento, principalmente quando a gente é pequeno, porque isso vai muito longe, né, a gente tem que pensar que essa parceria vai ser o primeiro pedido de vários. Então se você sente de um fornecedor que ele não está sério com relação a essa parceria, é um momento muito importante de você sempre ter na manga alternativas até que você se sinta seguro. Mesmo quando você se sente seguro, a gente tem que ter alternativas. Então buscar fornecedor é um negócio que nunca acaba, na verdade, porque a gente não pode ficar na mão. Se algum fornecedor simplesmente fala que não vai mais fazer o seu produto, o que você vai fazer com relação à sua loja ou aos seus clientes? Então você não pode deixar os seus clientes na mão e é por isso que a gente precisa tanto de fornecedores que a gente pode confiar. Então com relação a isso, a sugestão que eu dou é sempre você levar quase que um plano de negócios, né, você apresentar o seu negócio para o fornecedor quase como você apresentaria para um banco se você fosse pegar investimento, se você não tem o seu próprio dinheiro para começar lá a sua marca. Então vender muito bem o seu negócio é muito importante. E além do vender o negócio para começar, você tem que mostrar para ele a oportunidade de ter essa parceria aí com você, tá? E no decorrer do trabalho, o que da minha experiência acaba mantendo os fornecedores de bem, digamos assim, com a gente e respeitando a gente, é a gente ter respeito por eles. E como que a gente faz isso? Com muito profissionalismo. Então coisas que sempre dão problema, tá? No geral, e tudo bem que isso dá problema, é normal, qualquer negócio isso acontece. Gestão de datas, número um. É um dos pontos principais para a gente aprender a lidar com fornecedores. Então gestão de cronograma, ele vai além até do que a gente aprende às vezes em faculdade, né, de design de moda, que ah, eu vou levar tantos meses para fazer o meu estilo, para daí fazer o tingimento e tudo mais. A gestão das datas, eu trato isso com muitos detalhes e planilhas e fórmulas e tudo mais que você pode colocar na prática aí no meu curso, que é o Mora de Sucesso. Mas a gente tem que considerar que todas as datas, elas têm que ser acordadas entre ambas as partes. Então entre você que é a marca, então você vai se comprometer a enviar uma ficha técnica ou os comentários da modelagem, por exemplo, até tal data. Essa tal data, ela tem que ser definida dentro de um cronograma realista para a produção deles e para a sua capacidade também de gerar essas informações e todas as fichas técnicas, por exemplo. E ele também se comprometer, uma vez que ele recebeu essas informações, que ele também vai te retornar com o próximo passo aí do desenvolvimento de produto, por exemplo. Se você está comprando de marcas, tá, e não está desenvolvendo o seu produto próprio, então você ainda tem gestão de datas para fazer, que é o quê? Data de showroom, até quando que eu tenho que mandar pedidos e grade, porque a marca precisa disso para se organizar também com os pedidos deles lá, com as fábricas deles. E daí finalmente quando que você vai receber no seu centro de distribuição, que seja, ou na sua loja, para daí você poder distribuir, se você tiver mais lojas ou para o seu e-commerce e tudo mais, no prazo que cumpra a data que você pretende vender aquele tipo de produto. Então o cronograma é um ponto muito importante, que dá muito atrito, e para você ter um relacionamento bom com o fornecedor, é importante primeiramente, fez lá a sua apresentação, vendeu o seu negócio para o fornecedor, ele topou, você já começa com um cronograma até de desenvolvimento de primeiras pilotos e orçamento de primeiras peças, já com umas datas lá pré-organizadas, concordadas entre ambas as partes, e aí semanalmente você vai estar ligando aí para o seu fornecedor. O fornecedor é relacionamento, tá? É como se fosse um sócio. Não tem essa de mandar pedido ou pedir um negócio e ele dizer que vai ter entregado ali 3, 4 meses, e ficar esperando 3, 4 meses e vai aparecer o produto. Isso nunca acontece, acontece 2% das vezes, tá? Então fornecedor é relacionamento e relacionamento é contato. E contato não é mandar um e-mail e largar lá e falar e não me responder, o contato é pegar o telefone, é chamar ele para vir lá te ver, é ir lá ver o fornecedor. Quanto mais você faz isso, mais você minimiza as chances de lidar para trás com você, enfim, porque você está demonstrando comprometimento e um respeito também pelo tempo que ele precisa e sabe cobrar porque você está fazendo a sua parte, isso no geral. Com relação a custos também, a gente deve sempre buscar ótimas negociações, quem trabalhou já comigo sabe que a gente nunca deve sair sem um pouquinho de negociação, mas a gente tem que entender também uma negociação justa. Eu falo muito de comércio ético e comércio justo lá no meu YouTube, tem uma playlist toda sobre isso e sobre como baratear seu produto sem perder a ética, sem forçar o fornecedor, mas a gente tem que entender aonde que a gente consegue fazer economias e eficiências que não são necessariamente para lesar o fornecedor, porque um fornecedor que se sente lesado, ele também vai dar preferência para outros. Então, para finalizar com esse ponto, saiba também que quando a gente é pequeno e a gente não tem volume muito grande, a gente vai acabar pagando um pouco mais sim. Então, você vai fazer a negociação sabendo quanto que é para eu fazer 10, 50 ou 100 peças, por exemplo, que é super pouco. E daí, quanto seria se eu te fizesse um pedido de mil peças, de 3 mil peças, de 10 mil, de 100 mil peças, tá? Para você já entender mais ou menos quanto seria a economia de escala e também dar uma ideia para ele que, olha, a minha projeção do meu negócio é que eu estou crescendo X% ao ano ou ao mês. Principalmente se você está fazendo o programa Mora do Sucesso, isso está muito bem, muito bem delimitado aí para você, está muito claro. E quando você dá essa projeção, ele também sente segurança, que você sabe para onde que você está indo. Então, você pode pagar um pouco mais agora, sabendo que quando você tiver uma venda maior, você também vai ter uma economia aí, simplesmente por estar produzindo mais peças, que tudo fica mais barato quando isso acontece, certo? Então, são negociações justas, contato, relacionamento e saber cobrar e também saber entregar. Você fazendo a sua parte, respeitando o fornecedor, você vai minimizar muito esse tipo de problema. Espero que ajude. Se você quer ter a sua pergunta respondida aqui no hashtag Andressa Responde também, pode comentar aqui nesse vídeo ou lá no meu feed do Instagram ou aqui. E a gente se vê então no hashtag Andressa Responde. Até lá!